Bom dia a todos, eu sou o professor Alfredo e estamos aqui para falar sobre o verbo être e avoir, mas vamos ter uma visão mais profunda a respeito desses verbos, não apenas sabê-los, saber conjugá-los, mas vamos saber as particularidades de uso destes verbos. Você que aprecia o meu trabalho está sempre presente aqui nas aulas ao vivo, fique à vontade para mandar o teu comentário, para compartilhar essa live com pessoas que gostam de francês. De imediato eu já te digo bonsoir, ok? Esse é o nosso cumprimento dessa noite, bonsoir, que está aqui no quadro. Esse será o nosso quadro dessa noite, o que vamos usar aqui no texto amarelo ao lado. Então, bonsoir à toutes et à tous. É muito usual em francês dizer boa noite a todas e a todos. Então, vamos cumprimentar? Cumprimentar? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, d'accord? É muito usual colocar esse feminino, a todas e a todos. É um pouco diferente da língua portuguesa do que dizemos aqui, boa noite para todo mundo, boa noite a todos. Também existe o bonsoir à tout le monde. Quem gosta de anotar as informações, já anote. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Esse não tem o A. Eu vou retirar o A ali, a preposição A, porque nós dizemos boa noite, todo mundo. Não tem o A. Tá na primeira linha, tem o A. Geralmente tem, mas quando é tout le monde, é bonsoir à tout le monde. Oui? Boa noite, todo mundo. Bonsoir à tout le monde. Estou vendo os participantes da live aqui chegando. Fiquem à vontade para compartilhar a live. Fiquem à vontade para anotar o conteúdo. Aliás, o interesse é teu de aprender e praticar francês. Anote o conteúdo aí no seu caderno. Pratique o que você anotar. Anote suas dúvidas para que possamos retirar essas dúvidas num momento apropriado. Essa noite, por exemplo, na medida do possível, eu vou ler seus comentários aqui tirando suas dúvidas. Se é bem? Se não, em próximos encontros ou dentro do nosso curso online para os alunos do curso online, podemos aprofundar mais a respeito do tema. Oui? A nova turma já está ativa. Nós temos uma nova turma que iniciou essa semana que está iniciando. Se você é meu novo aluno que está aí presente, seja bem-vindo, sois-le bienvenue. Parabéns pela decisão de entrar num dos melhores cursos de francês do Brasil. Eu posso até afirmar que é o melhor curso. Um curso excelente. Um curso que te faz desenvolver em língua francesa de maneira online, com essa facilidade que temos hoje em dia a respeito da internet. D'acord? É a facilidade que a internet nos propõe. E voilà! Fico muito feliz em ter suas participações. E eu olho aqui para o lado, mas é que eu olho o nosso monitor. Como agora o Amara, Américo, Sonia, Francisca, Gêmeo de Live, Ana, Andalessio, André, Francisca. Olha, eu estou vendo que tem alunos participantes da live. Vamos fazer o seguinte. Quem já é aluno do curso do professor Alfredo, deixa a hashtag que significa eu sou aluno. Dessa maneira que estou escrevendo aqui. Je suis élève. Éleve significa aluno em francês. Se você já é aluno, je suis élève. D'acord? E se você aprecia o meu trabalho, deixa aí Gêmeo de Live. Gêmeo de Live. Eu gosto das lives. Como já disseram aqui algumas pessoas que gostam das lives e outras que estão chegando. Alô, Sonia, Jussi, João, Luciano, Francisca. Oh, que é um prazer. E se você está me ouvindo pela primeira vez, sinalize, deixe a hashtag PrimeiroFoi. PrimeiroFoi. PrimeiraVez. Essas duas palavras significam Primeira, Primeiro, e Vez é Foi. PrimeiroFoi. E eu quero te dar as boas-vindas. Não sei de que maneira você tem conhecido o meu trabalho. Se é por meio das lives mesmo, algum anúncio de live, alguma publicidade, ou se algum aluno do curso online já contou dele pra você, né? Inclusive, se você pretende ainda participar da turma do Professor Alfredo, eu estive em reunião com a minha equipe. Nós queremos arrumar, nós vamos arrumar uma solução para as pessoas que, enfim, que pediram melhores condições por não haver uma possibilidade de pagamento em cartão de crédito ou pra pagamento à vista do boleto. E eu quero que você que está me ouvindo, que é muito interessado em francês, que me escolheu como teu professor, mas que não tem possibilidade no momento de pagamento à vista, seja no boleto, ou no cartão, ou limite do cartão, algum problema nesse sentido, eu conversei com algumas pessoas a respeito disso porque vieram me procurar, e nós vamos arrumar uma solução para isso. Fiquem atentos, e novidades virão por aí também. Acredito que dentro de alguns dias, sim, lá no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram está rolando, Telegram, mais moderno que o WhatsApp, é o Telegram. Você está super convidado para ficar por dentro das novidades, inclusive lançamento de turmas, para quem é interessado, lançamento de turma do curso online, se não para notificações das minhas publicações, para perguntas e respostas e conversas. Quando há possibilidade, quando minha agenda permite que eu passe um tempo ali com vocês, estaremos juntos, d'accord? Quel plaisir! Merci! Ana Maria, Estevão, très bien, Lilian, je suis élève d'accord. Boa noite, professor, gostaria de saber se o senhor adentrará a inversão de verbos em uma frase, disse o Luiz Henrique. Luiz, eu vou anotar o teu tema aqui na minha lista, e essa noite eu posso falar sobre a inversão, Luiz, sem problemas, em meio ao nosso conteúdo. Luiz Henrique, Luiz Henrique, quel plaisir! Luiz Henrique tem a ver com o nosso conteúdo dessa noite, inversão de verbos. Então, fica atento, durante o conteúdo a respeito do verbo et e avoir, a gente vai falar da inversão dos verbos também. Pode ser assim? Oui, d'accord, voilà! Bom, compartilhe essa live, por gentileza. Envie para pessoas que gostam de francês, compartilhe com grupos, se possível, grupo do Facebook, do Telegram, do WhatsApp. Envie para aquela pessoa que você conhece e sabe que ela gosta de francês ou que ela precisa aprender francês, e assim a gente vai ver mais pessoas participando aqui do nosso grupo, o nosso grupo aumentando cada dia mais. C'est bien? Oui, oui, oui! Simone, João, Yuvia, d'accord! Bom, o nosso tema dessa noite, o tema central, é avoir e être. Você já ouviu falar em avoir e être? Olha, o acento não está aparecendo aqui nessa letra. Eu vou modificar a letra porque eu gosto de deixar os acentos porque eles são importantes na língua francesa. Vamos verificar se dessa maneira aparece o acento? Em cima da palavra être, tem um acento circunflexo. Deixa eu colocá-lo aqui. Assim. Ele aparece só um pedaço dele do acento bem pequeno. Eu quero deixar... Eu vou tentar deixar a letra minúsculo para ver se aparece. É être. Ah, voilà! Em minúsculo I. Em minúsculo I. Avoir. É être. Esses são dois verbos muito importantes em francês. Se você ainda não os conhece, fique atento. E se você acredita que são muitas informações, você terá a oportunidade de rever esse vídeo quando ele terminar. Fazer todas as anotações. Não conte apenas com a tua memória. Utilize o teu material, o material próprio que você tem criado para se organizar nos estudos de francês. Lembrando que as lives, elas são apoios de estudos, mas ela não te permite ter uma grande influência na língua francesa. É importante que você escolha um método e que você tenha um tutor à sua disposição para te auxiliar, para te ensinar e para te corrigir e para que contigo possa praticar a língua francesa. Mas as lives são momentos de interação e que nós podemos nos conhecer ao mesmo tempo que eu trato assuntos da língua francesa aqui. Oui, très bien. Le cahier, disse a Marta. D'accord. Silmara, verbo ser ou estar. Très bien, très bien. Bom, falando do verbo être, a Silmara já adiantou que é o nosso verbo ser ou estar. Então, quando eu quero dizer eu sou ou eu estou, nós vamos utilizar o mesmo verbo. Aqui em português, nós sabemos bem quando dizer eu sou, eu estou. Ah, eu sou... E vão me descrever, falar características minhas. Eu sou de tal maneira. Ou eu estou de tal maneira. Para contar de um estado de espírito. Ah, eu estou contente, eu estou triste, eu estou feliz. Ou para dizer um lugar onde você está. Eu estou no escritório, estou na sala de aula, eu estou em casa. É o verbo estar em português. E também falei sobre o verbo ser. Eu sou, né? Que te descreve como você é. Ou você vai contar a tua profissão, que você é aquele profissional. Ou a tua nacionalidade. Eu sou brasileiro, eu sou inglês, eu sou francês, eu sou italiano. Isso também vai acontecer em francês. A diferença é que o verbo é o mesmo. É o verbo être. Vamos pronunciá-lo? Ele está aqui do lado. É com esse R assoprando. É o verbo être. Vamos começar, então, com o verbo être. Nesse momento. É necessário saber a conjugação desses verbos de hoje? O verbo être e avoir? Sim. E digo mais. É bom que você saiba de cor. Como que você vai saber de cor? Não se assuste, tá? Mas é necessário que você saiba de cor porque você vai usá-lo a todo momento. É uma conversa em francês. É normal que você ouça o verbo être e o verbo avoir porque eles são muito utilizados em francês. Dentro de uma conversa, provavelmente você vai ouvir porque em quase todos os assuntos eles são usados ali. Eles são um dos, dois dos mais usados dos verbos em francês. Então, é assim que funciona. E a gente vai ver os detalhes. Fique atento. Participe comigo. D'accord? Sonia, je suis très bien, ce soir. D'accord, Sonia. D'accord. Maria Rilo. Olá, professeur. Ça va? Aujourd'hui et toujours. D'accord. Merci. Vamos, então, para quem está anotando as informações de amarelo. Para dizer, eu sou ou eu estou, repita, je suis. Repita e anote. Je suis. Eu sou ou eu estou. Je suis. Você é ou você está? Te é. Te é. De maneira informal. Informella. Nós tratamos a pessoa de te, num sinal de proximidade. Ou seja, pessoas da família, amigos, situações informais, pessoas próximas de nós, com quem temos intimidade, tratamos ela de te. E para dizer, você é ou você está nessa proximidade toda, aí a pessoa é te e para o verbo é, tu é. Ele é, il é. Il é. Ou ela é. Ela é. Ela é. A gente é. On é. Nós somos. No som. Esse aqui é assim, ó. Som. No som. Vocês são? Vos et. Vos et. Aqui, o que vai acontecer é que você vai ligar o som das duas palavras. O vu vai ligar com et. Vos et. Aquele S que está aqui no vu, ele liga com o et e o S vai ter um som de Z. Vos et. Il son. Il son. Il. Son. Eles são ou eu estão. Eles são ou estão. Você é bem? Vamos ler, então, a primeira linha ali de conjugação. Eu sou ou eu estou? Je suis. Você é ou você está? Tu é. Ele é ou ele está? Il é. Ela é ou ela está? Ela é. A gente é ou a gente está? On é. Nós somos ou estamos? Nós somos ou estamos? Nos somos. Vocês são ou vocês estão? Vos et. Eles são ou eles estão? Eles são. Eles são. Então, é necessário que você saiba de cor. Ou oi. Vou dever apontar esse verbo lá. Par coeur. Não se desespere. Porque você pode anotar esse verbo num papel, assim, à parte. Um papel solto. Para você deixá-lo em algum lugar. Colar. Ou escrever em vários papéis. Colar em vários lugares. Porque você vai identificar esse verbo em seus textos. Quando você vai ler textos ou mensagens, ele estará lá. Quando você vai conversar, provavelmente, você vai contar algo que você ou alguém é ou está. E vai utilizar o verbo être. Tá? É necessário sabê-lo de cor. Sim. Mas não do dia para a noite. Com o passar dos dias, você vai praticando, você vai consultando o verbo être. E você vai sabê-lo de cor. Você vai aprendê-lo de cor. D'accord? Várias curtidas nesse momento. Merci beaucoup. Voilà. Alzenir, gente, vocês que não são alunos ainda, vocês vão amar estudar com a gente. Então, a Alzenir, se ela me permite dizer, ela é uma das alunas do curso online. E ela disse ali que ela adora o curso online. Estão convidando os demais. São depoimentos espontâneos que eu recebo aqui nas mensagens. Fico muito feliz que meu trabalho tem colaborado com a transformação de vidas. Porque pessoas que não falam francês se transformam em falantes de francês por meio do meu trabalho. Isso é muito gratificante para mim. E você que está em outros países me assistindo agora, se puder, dê um sinal aí. Já habite a Paris? Já habite a Londres? Já habite a Bruxelles? Em algum país onde você esteja, já habite em Belgique, em Suíça ou Canadá? Dê um sinal se você é um estrangeiro ou não. Se você está no estrangeiro, a gente fala assim, se vocês estão no estrangeiro, falamos assim em francês. Se você está no estrangeiro, olha que bonito. Se você está no estrangeiro, façam um sinal dizendo o nome do país onde vocês estão, quem está em outros países. Por gentileza. Porque nós sabemos dessa situação atual a respeito do isolamento social, do distanciamento social. E as pessoas estão utilizando a internet para o aprendizado. E é bom também que isso nos deixe uma reflexão de como será esse nosso mundo após essa época. Após a época em que estamos vivendo essa situação. Como será a situação de crise? Porque às vezes isso nos vem à cabeça. E é importante nos dedicarmos à educação, porque ela vai contar pontos no nosso currículo. E os melhores empregos estarão para as pessoas preparadas. E sabemos que a língua francesa é uma língua muito falada. E tem muitas empresas multinacionais que têm sede no Brasil ou ainda para quem está no exterior e ainda não aprendeu a falar esse idioma. Olha, vamos acelerar. Vamos tomar uma decisão. Vamos nos dedicar à língua francesa e aprender de vez a falar francês. Porque isso vai fazer toda a diferença para vocês após essa época em que estamos. Quando chegar uma crise, é importante que você esteja preparado para essa crise. E com certeza a língua francesa vai fazer muita diferença para quem está em países onde se fala francês. É muito importante. D'accord? Nós somos desolados à causa do coronavírus. D'accord. Obrigada, Marilene. Obrigada, Marilene. Obrigada, ela assiste a live. Eu uso um caderno para anotação. Diz o seu Marat. Muito bem. O momento está difícil, mas serei sua aluna. Diz a Marilene. Ok. Eu te espero. Isso me fará muito prazer. Já habita Rennes. Diz o Italo. Olha o Italo que está na França nos assistindo. Voilà. Bienvenido, Italo. Espero colaborar com o teu aprendizado de francês. E olha, mais do que nunca, vocês que estão em outro país, preparem-se para o final dessa época. A respeito do isolamento social, preparem-se com a língua francesa. Contem comigo. Contem com o meu curso online. O curso que provavelmente a gente vai conseguir condições especiais para vocês até o final dessa semana. Novas notícias vêm por aí. Fiquem atentos àqueles que pediram por parcelamento. Já estamos discutindo. Aliás, eu exigi da minha equipe que arrumasse uma solução pelo número de demanda de pessoas. E algo tem que ser feito para que as pessoas consigam, de fato, ter o material de qualidade e toda a assistência do professor num curso online completo. D'accord? Olha, quem está em outro país, é importante esse momento de reflexão, tá? Vai adiar para quando para aprender a língua francesa? Vamos também ficar atentos e nos dedicar à língua francesa de maneira efetiva. Vamos nos lançar na língua francesa. Vamos dar passos além na língua francesa. Vamos ir mais a fundo na língua francesa e não depender apenas de lives como essa, que são momentos interessantes que passamos juntos. Mas live por live por live não vai te fazer falar francês, não vai te otimizar o teu tempo no aprendizado. E para quem está em outro país precisando de falar francês, para isso também existe o curso online com o conteúdo que será liberado semanalmente, os módulos liberados e todo o acompanhamento do professor. D'accord? Bom, fechando esse parênteses, gostaria de colocar para você ali no canto, no canto de lá agora, um verbo avoir. Italo, quer ser aluno? Italo, d'accord? Italo, fique atento lá no grupo do Telegram. Novidades vêm para vocês lá no grupo do Telegram, Italo. E é um curso completo, com videoaulas, com atividade, com material exclusivo e com acompanhamento do professor. Porque é complicado quando alguém decide aprender francês apenas por aplicativos ou por vídeos aleatórios, por sites diversos, por blogs e apenas com lives. Lives são interessantes porque nos motivam. É muito bom estar aqui com vocês, eu me sinto muito motivado e muitos de vocês também que me dizem isso. Mas é importante que haja uma sequência no seu aprendizado. E aqui na live eu atendo as suas solicitações, então o conteúdo é variado. E, de qualquer forma, eu não poderia oferecer um curso gratuito a todos vocês, porque esse é meu trabalho, é dar aulas de francês no curso online. E, por consequência, eu tenho essa condição também de passar esse momento junto com vocês aqui nas lives gratuitas e liberadas, tá? Se você gosta de live, pode permanecer com as lives. Para sempre a gente vai ter os nossos encontros marcados com horários aqui. Mas quem precisa de um acompanhamento para, de vez, falar francês, para isso que está o meu curso online, fiquem atentos. Merci. Várias curtidas assim, coraçãozinhos? Oh, merci beaucoup. O Gilson habita Rio. Márcia habita BH. Adro Aldo a Santo Ângelo. D'accord. O Davi, ele é gaucho. Olha o que eu utilizei aqui, ó. Ilé gaucho. Aquela linha do ele. Ele é para falar de uma região onde a pessoa é, de uma característica de nacionalidade da região ou do país. Eu vou passar mais detalhes para vocês, tá? O verbo avoir, anote por gentileza, é o nosso verbo ter. Vamos pronunciar? Avoir. Opa! Avoir. 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 Você é bien? E agora, eu tenho G. 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 Você tem? Você tem? Tu há. Tu há. Os verbos são diferentes, eles não são iguais. Você vai notar a diferença entre eles, tá? Tu é? Tu há. Tu é? Tu há. Você é ou você está? Tu é. Você tem? Tu há. Ele tem e lá. Ela tem? Ela. A gente tem? Oná. Oná. Nós temos? Nusavon. Ali ocorre aquele fenômeno de ligar o som do nu com o verbo avon. O verbo conjugado. Nusavon. Nusavon. Na linha do vu, vocês têm? Vusavê. Vusavê. E eles têm? Elisom. Elisom. Olha aqui na última linha. Elisom. O outro. Elisom. 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 O primeiro aqui, o verbo être. Elisom. Som de S. Elisom. Lá o outro. O verbo avar para eles. Elisom. On. Então, isso vai dar diferença e vai fazer todo sentido também para vocês. De acordo? A Ana Paula está presente? A Ana Paula está aqui nos acompanhando porque ela pode esclarecer suas dúvidas. Caso você que seja aluno que já iniciou o teu curso, já teve a liberação do teu módulo essa semana, a Ana Paula pode te ajudar, te auxiliar. Caso há algum detalhe na plataforma que você queira saber, pode perguntar para a Ana Paula que ela gosta de conversar com vocês, esclarecer como que funciona. E também, aos interessados em condições especiais de pagamento em boleto, em breve teremos a explicação. Acredito que dentro de alguns dias já vou passar para você a explicação a respeito disso, os detalhes. Mas ela também pode conversar com você, tá? Ela até deixa o número dela de vez em quando aqui com a gente. Então, você pode ter toda a liberdade de falar com a Ana Paula porque ela organiza a lista de alunos e depois ela me passa a lista de novos matriculados e a gente dá o início de um trabalho exclusivo lá dentro do curso online. De acordo? Bom, a leitura aqui do verbo être. Être. Repita. Está na ordem. Eu, tu, ele, ela, a gente, nós, vocês, eles. Aí tem o elas também que é ela, na última linha. Agora lá no canto, o verbo avoir. Vamos repetir? Eu leio e vocês leem aí onde vocês estão. Então, avoir, j'ai, ti-a, il-a, ela, on-a. Nos avons, vous avez, ils-on. E elas têm elles-on. Ok? Voilà. Você já notou essas informações porque é importante anotar. A gente vai passar para a parte prática a respeito desses verbos. D'accord. Eu comentei com você agora há pouco que a pessoa tu, ela é usada quando você trata alguém de maneira informela, de maneira informal. Aí você chama a pessoa de tu e vai conjugando os verbos em tu. Por exemplo, você é, tu é. Tu é brésilien, brésilien, ué? Ou tu há. Se você tem alguma coisa, você tem um caderno, como alguém citou que tem um caderno de francês, tu há um cahier de francês. De maneira informal, tratamos as pessoas de tu. E de maneira formal, nós tratamos a pessoa de vu, que significa o senhor. Quando eu quero falar, ah, o senhor é, ou o senhor tem. Aí eu vou conjugando os verbos em vu. E que se eu falo com uma senhora, em sinal de respeito, eu trato ela de vu também. E se eu digo, vous avez, pode ser a senhora tem. Pode significar isso. Ou vous êtes, a senhora é, ou a senhora está. E esse vu também tem um outro significado que é vocês. E esse vocês, não importa se é formal ou informal, a conjugação é de vu. Vou compreender? Oui? Vocês entendem e vão compreender? O vu tem esse significado de maneira formal para o senhor ou a senhora. Ou significa vocês, num contexto formal ou informal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre o verbo être, o que vai acontecer? Às vezes você terá que fazer a negativa do verbo. Então observe, je suis, eu sou, d'accord? Então, para os que são brasileiros, quem é brasileiro? Os homens escreverão assim, je suis brésilien, aqui nos comentários, eu sou brasileiro. Je suis brésilien. E a negativa disso, nós colocamos o ne pas em volta do verbo. Ali o verbo é suis. Então, vamos colocar o ne pas, je ne suis pas brésilien. Je suis, aí pode dizer a sua nacionalidade. Je suis français. Para quem não é brasileiro, je ne suis pas brésilien. Je suis français. O ne pas, forma negativa, isso fica em volta do suis, que é o verbo ali dessa frase. O verbo devidamente conjugado. Professor, há frases, por exemplo, vu é depois de algo mencionado? Luiz, pode dar o exemplo dessa frase, onde vu é depois de algo mencionado? Sim. Sim, ocorre algumas vezes, sim. D'accord? Dê um exemplo, por gentileza, Luiz. Eu vou acompanhar, tentar acompanhar o teu exemplo aqui na tela. Você é bem? Bom, a negativa, então, je suis é a afirmativa, je ne suis pas é a negativa. A hora que chega no tu é, olha o que vai acontecer. Tu é, aí a gente vai fazer a negativa em volta do é, que é o próprio verbo. Mas agora o verbo começa com o vogal. E aqui vai ter um detalhe muito importante na negativa. Tu é contant. Voila, tu é contant. Estou dizendo assim, ah, você está contente, você está feliz, tu é contant. E a negativa, a gente vai colocar justamente em volta do é. Só que agora, em vez de colocar o ne, pas, assim, tu ne, ne est pas contant. Porque o verbo começa com o vogal, por isso é que retiramos o e e colocamos um apóstrofo no lugar. E vai ficar tu ne pas contant. Então, diante de verbos que começam com vogais, em vez de falar o ne e o pas, e o verbo ali no meio, colocamos n' e o verbo ali no meio, que começa com o vogal, e o pas na sequência, como ali. Você não é ou você não está, tu n'es pas, tu n'es pas. D'accord? Ivana, il est brésilien. Anier vient d'arriver. Bonsoir. A negativa, então, atenção, porque isso vai acontecer naquele verbo avoir. Lembra que o verbo avoir, ele tem toda a sua conjugação, começando com o vogal. J'ai, tu as, il as. Nous avons, vous avez, ils ont. Então, a negativa, a gente vai colocar o n' em vez do ne. Eu não tenho, je ne pas. Agora você está entendendo por que tem essa história ali do je ne pas. Au, tu, tu n'as pas. N'apóstrofo, o verbo começa com o vogal. Il n'a pas. Olha que interessante. Essa é a negativa. Fiquem atentos, tá? Mês é leve. Alunos, fiquem atentos. Quando o verbo começa com o vogal, não é ne, é n' apóstrofo. Então, ali, eu tenho, eu não tenho. Je, je ne pas. Você, tu as, tu n'as pas. Ele, il a, il n'a pas. Nós, nous avons, nous n'avons pas. Vocês, ou o senhor, a senhora. Vous avez, vous n'avez pas. Eles, ils ont, ils n'ont pas. Ok? A negativa, então, funciona. Quando tem com o vogal, quando temos a vogal, é n' apóstrofo. Ali no verbo être, isso vai acontecer em quais pessoas? Je suis, tu es. Je suis, tu es. L'er, começa com o vogal. E l'er, começa com o vogal. No som, vous êtes, começa com o vogal. Vous êtes. Et. E no som, aqui no verbo être, vai acontecer nessas três linhas de conjugação. Então, tu n'est pas. Tu n'est pas. Você não é. Tu n'est pas. Ele não é. Il n'est pas. E vous, ou vocês não são, ou vocês não estão. Vous n'est pas. Esse apóstrofo de que estou contando para vocês, que ele é usual nessas frases na negativa, ele é obrigatório quando o verbo começa com o vogal? Oui. Il est obligatoire. On doit mettre l'apostrophe devant un verbe. Commençons par voiella. C'est obligatoire. Coloquei as letras mais para baixo. Sim. Coloquei. Coloquei as letras mais para baixo, Nadja. Agora foi o suficiente? Acredito que sim, senão modifico na sequência. C'est bien? Bom, agora a gente vai entrar na parte, de fato, dos exemplos. E até lembrei que o Luiz, ele perguntou a respeito da inversão de verbos. Bom, gente, o que acontece? Quando é de maneira formal, nós podemos inverter o verbo. É uma linguagem mais elaborada que existe em francês. Então, e isso é feito apenas para pergunta. Se você vai fazer uma pergunta, você poderá inverter o verbo. Olha o exemplo. Vous êtes brésilien? O senhor é brasileiro ou a senhora é brasileira? Ali o verbo está invertido? Não. Está na ordem normal. O vous e o êtes. Vous êtes brésilien? Essa pergunta está correta? Sim, está na ordem correta e faz todo sentido. Mas, se eu quiser inverter os verbos, se for numa linguagem formal, Luiz, aí eu vou inverter o verbo. Dizendo assim, ó. Et. Você viu que tem o vous êtes? Aí eu troco de lugar assim. Coloco o et em primeiro e o vous em segundo. Quando eu faço isso, eu coloco um if. Então, eu vou dizer et vous. Eu coloquei a mão errada aqui nas teclas. Deixa eu escrever correto. Et vous brésilien? Houve uma inversão do verbo. Vous comprenez? Essa inversão, ela é totalmente formal. Para contextos formais. Para um discurso bem formal. Gente, quem chegou e ainda não compartilhou, por gentileza, mande essa live para pessoas que você conhece, que gostam de francês, para que essas pessoas se acheguem aqui no nosso grupo, tá? Curtam o vídeo também e compartilhem por gentileza. Um outro exemplo de inversão que podemos fazer é, por exemplo, tu é triste? Você está triste? Tu é triste? O que vamos fazer? Se for uma unidade formal, eu posso inverter. Em vez de falar tu é, eu vou colocar o e na frente e o tu. É-tu triste? É-tu triste? Oui? Tu é triste? É-tu triste? Nós invertemos dessa maneira para fazer pergunta de maneira formal. Oui? E atenção, porque às vezes, você vai ver que existe aquele ESC. ESC vos êtes brésilien? ESC vos êtes brésilien? O que significa esse ESC? É uma marca de pergunta que não tem tradução. ESC vos êtes brésilien? Essa marca de pergunta com ESC é informal. Então, quando ocorrer esse ESC ali daquela linha, você não deve inverter o verbo. Não faça inversão. Então, se vai fazer inversão, não pode utilizar esse ESC. Porque o ESC é informal e a inversão é formal, não tem como usar os dois. Mistura de formal com informal, aí não existe em francês. Digamos assim. Oui? Nadja? C'est-le? Saint-Ossin? Bonsoir? Ça va? Oui. E a respeito da inversão ainda, a inversão que o Luiz nos perguntou, inversão para perguntas. Só funciona para perguntas. Para frases afirmativas ou exclamativas não é usado. Apenas para perguntas de maneira formal. O que vai acontecer também, Luiz, quando eu chegar num verbo, por exemplo, esse aqui, Ilá, ele tem 10 anos, Ilá diz, oh, é uma pergunta a respeito da idade dele. Eu quero perguntar isso de maneira formal. Eu vou inverter. Começar com o A e colocar o Il na sequência. A Il diz, oh, agora está faltando uma coisa. Olha o que está faltando. Ficou ali o A junto com o I, que são duas vogais. Nesse caso, eu coloco um T. Um T que vem do nada ali no meio. E vou ler Atil. Por que eu coloquei esse T? Porque ficou duas vogais quando eu inverti. Ficou o A, Ilha. A Ilha diz, oh, não. Colocamos o T. Atil diz, oh, por la sonorité de la longue. Isso é justo por la sonorité. É apenas pela sonoridade da língua que eu faço essa inversão. Coloco esse T. Mas não tem nenhum sentido. O sentido é o mesmo de inversão normal. Vou compreender. Oui. Agora, se eu digo Il est français, ele é francês. Se eu quero inverter esses dois, oh, Atil, a français, não preciso colocar o T ali no meio. Porque quando eu coloquei o E e o Ilha, não ficou duas vogais. É só quando tem duas vogais. E é o que acontece. Geralmente, para a pessoa, ele, ela e a gente. Para os demais, não tem esse T no meio. Não vai coincidir de ficar duas vogais. Para eu, tu, nós, vocês, eles, não vai acontecer. Mas para ele e ela, quando o verbo é assim, que termina com vogal, na hora que inverte, ele termina o vogal ali na escrita, colocamos esse T. E no curso online, isso é bem especificado também e bem praticado lá nas atividades. Oui. Voilá, voilá. Para o verbo avoir, que é o nosso verbo ter, você vai poder pensar em posse. Em posse que eu falo assim, é de objetos que você tem, ou para quem tem filhos, ou seja, para familiares, para amigos. Igual em português, eu tenho amigos, eu tenho um cachorro, eu tenho uma casa, eu tenho um meu material de francês. Para todos esses, é G. Ao dizer G, já tem o sentido completo de eu tenho, G. G, apenas essa sílaba já dá a entender em francês. É bonito, é bonito assim mesmo, tá? G, eu tenho. E aqui na frente, você vai dizer o que você tem, d'acord? Como foi citado hoje, alguém disse que tem um caderno de francês. Então, eu diria assim, eu tenho um caderno de francês, G. Eu posso falar G ou G, é a mesma coisa, tá? G ou G é o verbo avoir. G, um, cahier. Olha o um, um é um. G, um, cahier. Cahier de francês. Eu tenho. E eu utilizei ali na frente, depois do eu tenho, depois do G, eu utilizei nessa parte ali, o artigo indefinido um. G, um, cahier de francês. Olha só, um outro exemplo, j'ai un livre de francês. Quem tem livro, né? J'ai un livre de francês ou um livro em francês. J'ai un livre en francês. Eu tenho um. Pra quem tem um irmão, j'ai un frère, por exemplo, j'ai un frère, j'ai un frère. Pra esses quatro exemplos, utilizei o artigo indefinido um. Mas vai ter, vai chegar uma hora que você vai falar de um nome feminino. Então, você vai ter uma, j'ai une e vai dizer um nome feminino ali na frente. O que de feminino que você pode citar? Pra quem tem irmã, que a gente viu na live de sexta-feira, j'ai un sœur. J'ai un sœur. Quem não assistiu a outra live sobre os membros da família? Foi bem interessante a participação de todos. Foi maravilhosa. Você pode voltar e assistir no meu Facebook e também no meu canal do YouTube. A live está disponível lá, por enquanto. Vê? J'ai un sœur. J'ai un caméra. Uma câmera. J'ai un caméra. Caméra. Olha que bonito. J'ai un caméra. Nomes feminino, ó. J'ai un sœur. Por exemplo, quem tem uma cachorra, um animalzinho de estimação cachorro, j'ai un sœur. J'ai un sœur. Sœur. Você vai falar do que você tem. Não só para isso, mas um dos usos do verbo avoir é para esse uso. Atenção. Agora é uma parte muito importante. Por isso que eu vou deixar aqui um asterisco para você. Porque quando chegar a um nome plural, se você tem livros, agora entra o X da questão. Isso é muito importante. Atenção. E anote e faça um sinal. Grife, pinte e faça tudo de importante. Aí, tá? Se você tem livros, j'ai des livres. Por que nós dizemos assim? J'ai des livres. Porque esse D significa uns. E em francês, ele é obrigatório. Temos que dizer, eu tenho uns livros. E se você retirar esse D, olha só. Se ficar assim, j'ai des livres. Está incompleto. O correto é j'ai des livres. Sendo o nome plural, você deverá utilizar esse D, de início. Mais para frente, você vai aprender também a utilizar alguns, que é quelques. No lugar do D, ficaria assim. J'ai quelques livres. J'ai quelques livres. Eu tenho alguns livros. Ou outras palavras de sentidos indefinidos, como certã. Esse é o plural. Eu tenho certos livros. J'ai certain livre. Supondo que você não vai usar o certã, nem o kelk. Então, o correto é j'ai des livres. E não pode retirar esse D e dizer j'ai des livres, porque isso não existe. É j'ai des livres. É isso que eu também friso bastante com os alunos. A gente pratica e faz exercícios lá no curso online, a respeito dessa diferença da língua portuguesa. O I, então para nomes plurais, por gentileza, coloque esse D. Vamos dar exemplo nos comentários com o que vocês têm? A Valkyria, j'ai des amis. Valkyria, duas maneiras para você, então. Se você tem uma amiga, j'ai des amis. A gente vai colocar esse ami com E no final. J'ai des amis. Se fosse um amigo, j'ai des amis. Assim. Vamos ler as duas. Aqui, j'ai in ami, j'ai an ami. De novo. J'ai in ami, j'ai an ami. Eu tenho uma in. No meio da frase. J'ai in ami. E eu tenho um amigo, j'ai an ami. An. Que é o que está um pouquinho mais para lá, aqui na mesma frase. E se você tem amigos, se é o plural, aí fica como? Justamente, j'ai des ami. Que é aquele D que eu te contei, que não pode ser retirado. Então, j'ai a mi está incompleto, tá? J'ai des amis. Isso é diferente da língua portuguesa. Enquanto aqui dizemos, eu tenho amigos. Em francês, eu tenho uns amigos. E esse uns é o de, que não pode faltar nesse estilo de frase. J'ai des ami. J'ai des ami. Eu estou olhando aqui no monitor a participação de vocês. J'ai des maisons, disse o Jefferson. Oui, j'ai des maisons. Eu tenho casa. Sendo no plural, coloque o de. Sendo no singular, você vai dizer j'ai an, para nomes masculinos. E j'ai ina, para nomes femininos. Se for no plural, j'ai des. Estamos aqui falando dos artículos indéfinis. Des artículos indéfinis. Os artigos indefinidos. Um, uma, uns e umas. Oui? D'accord? J'ai un chà. A Marta disse que tem un chà. Très bien. Voilà. Se eu vou perguntar para vocês, eu vou conjugar o verbo no vous. Vous avez un chà? Vocês têm um gato? Vous avez un chà? Olha a pergunta. Vocês têm um gato? Un chà? Vocês têm um cachorro? Vous avez un chà? São nomes masculinos. Um gato, um cachorro. Assim como em português. E a resposta de vocês, quero ver aí nos comentários agora. Quem tem um gato, j'ai un chà? Très bien. Assim como a Marta exemplificou, j'ai un chà. E para quem tem um cachorro, j'ai un chà? D'accord? J'ai un chà? Se for no feminino, uma gata, j'ai un chà? Se for no feminino, j'ai un chà? Eu ri ali pelo duplo sentido de chà. Chà, além de ser o animal gatinha, tem um outro sentido em francês. Ficou um pouco engraçado. J'ai un chà? J'ai un chà? Oui, ça va. D'accord. E assim você vai contar o que você tem. Auxenir mora na Bélgica. Auxenir, actuellement, vous êtes au Brésil ou vous êtes en Belgique? Parce que avant, j'avais compris que vous étiez au Brésil. Vous êtes au Brésil ou vous êtes en Belgique? A Gabriela, j'ai un chà? No plural, a gente coloca a letra S, Gabriela. Então, ó, escreva novamente. J'ai un chà? Com S. A escrita com S. No chà. Mas não é lido. J'ai un chà? Eu tenho gatos. A pessoa entende que é gatos porque você disse deixar. Se for an chà, ela entende que é um. An chà. Se você disser deixar gatos. Olha como é importante a pronúncia e a compreensão oral. J'ai un chà? Entende-se que é um gato. J'ai un chà? Gatos. É o plural. Por isso que esse d é colocado ali. Porque na estrutura da língua francesa, o d dá o sentido de que é plural. J'ai un chà? E o João, il a un chà? D'accord? J'ai un garçom. E an chà? Olha, para quem tem os filhos, se você tem filhos, aí a pergunta seria assim para você. Vos haver des enfants? Você tem filhos? Por que tem aquele d ali? Porque é aquilo que eu te contei do plural. Filhos é plural. Enfant? Coloca-se o d antes para dar sentido de que é plural. Vos haver des enfants? Lembrando que não posso retirar o d e falar vos haver enfant que está incorreto. Tem que ser des enfants como deixei na frase escrita para você ali em cima. Lembrando que em francês, para com os estrangeiros, não vamos sair na doida perguntando para eles assuntos pessoais, se eles vão des enfants, que elas agilizam, se são mariés, perguntar sobre o estado civil dos estrangeiros, a idade, ou se tem filhos. Esses assuntos familiares, eles não são assim muito abertos, não é a todo momento. E para qualquer pessoa, e por simples curiosidade que vamos perguntar, não. Porque isso pode ser muito mal visto. Inclusive, para os profissionais da minha área, por exemplo, em sala de aulas, em escolas, faculdades, universidades ou em cursos, os alunos não têm tanta intimidade, assim, com os professores, a ponto de lhes perguntar algo da vida pessoal. Como exemplo aqui, Professor, vos haver des enfants? O senhor tem filhos? Essa pergunta, ela não vem do nada. E isso, falando em francês, isso sugere uma intimidade que não temos e pega um pouco mal. Isso não é bem visto, aliás, ninguém fala isso, seria um agafe fazer uma pergunta desse nível, muito menos se a pessoa é casada, ou se tem relacionamento, se tem filho, ou coisas do assunto pessoal, não entra no âmbito profissional. É só guardado para o ambiente familiar e entre os amigos, tá? Mas aqui, se for na ocasião de perguntar se vocês têm filhos, para quem quer dizer que têm filhos? Que ali, algumas pessoas disseram que têm filhos, tá? Como o João disse, que lá, deux enfants, eu tenho dois filhos, já é deux enfants. Olha que ali foi dito o número dois, tá? Deux. Aquele outro que eu passei antes era dé, que significa uns e umas. Você está matando, né? E a pronúncia desse último é dé. Na linha de cima é dé. Dé, o de cima é dé. Olha a boca aqui mudando. Se eu tenho filhos, já é des enfants. Se eu tenho dois, já é deux enfants. Deux. E isso dá toda a diferença. Se você disse dé ou deux, para um estrangeiro, isso conta muitíssimo. D'accord? Quem tem, então, um menino, já é um garçom. Quem tem uma menina, já é um filha. Ou vai mudar esse ali por uma quantidade. Três, por exemplo. E se for filhas, três filhas, três filhas. Isso se escreve com S. Ou se for garçom, no plural, filhos, coloca-se o S também. E a mistura de meninos e meninas, que são filhos, é enfants, tá? Que também representa crianças. E é escrito no plural, quando for assunto de plural. Oui? Très bien, très bien. Quando vamos falar sobre idade, agora, atenção, idade em francês é âge. Vai ficar bem atento agora. Você age. Age. Oui? Quando vamos perguntar sobre âge, a gente vai usar o verbo avoir ou o verbo être, na opinião de vocês. Avoir ou être. Para quem já conhece um pouquinho, sabe que nesse contexto da idade, nós vamos guardar o verbo avoir. A gente não vai usar o verbo être. Então, na hora de perguntar a idade de alguém, que é laje? Não vai perguntar na doida para qualquer um, porque cai mal, tá? Que é laje? Avevo? Para preencher uma ficha, por exemplo. Ou quando necessário saber a idade de verdade. Que é laje? Avevo? É o verbo ter. E na tua resposta, já, eu tenho tantos âns. Uma idade fictícia aqui para mim. J'ai trenton. J'ai trenton. Oui? E você vai dizer esse âns ali no final, marcando bem a palavra idade. J'ai trenton. C'est bien? J'ai... Voilà. Vingt ans. Para quem tem vinte, j'ai vingt ans. Para quem tem trinta, j'ai trenton. Quarante, cinquante, suassante. Eu tenho alunas no curso online de 82 anos de idade que estão lá aprendendo francês. Estão firmes no seu objetivo, porque tomaram a decisão de realmente aprender francês. E deram um passo além. Escolheram um bom curso de francês. Isso também estará ao teu alcance. Dentro de dois ou três dias, eu vou te manter informado lá no Telegram a respeito de condições diferenciadas. Estou falando de parcelamento aos que pediram, tá? Quando eu dou esses recados de curso online, são para as pessoas que querem otimizar o seu tempo nos estudos. Aí elas procuram um curso online. É um material que eu tenho mediante matrícula. E a pessoa se matricula, faz sua matrícula. E para isso tem um valor de investimento, pois esse é o meu trabalho, dar aulas de francês. E isso me permite, esse curso online me permite passar esse momento aqui com vocês, nessas conversas, tirando dúvidas e ensinando francês de maneira gratuita aqui também. Só que de maneira gratuita, nas lives, vai ser complicado de você ficar fluente, porque as lives abordam vários temas. E por causa da nossa conversa, isso alonga o período do vídeo. Na videoaula, no curso, o assunto é direto. É o conteúdo do começo ao fim e de maneira organizada, uma lição após outra, um módulo após outro. E você terá, ao final do curso, o grande efeito de compreender e falar francês e ter um ótimo nível para se comunicar em francês. Fiquem atentos, os interessados. O João diz que lá, deux femmes. Deux femmes. Tem deux femmes. Olha, além da idade que eu contei para vocês, aliás, você não vai dizer je suis avec, tá? Por exemplo, eu tenho 30 anos e falar je suis avec, tonton, não dá certo. Essa frase que eu coloquei aqui, agora, a gente vai eliminar. Vou apagar para que você não use o être. Utilize apenas o avoir. Quando você vai falar a respeito de fain, suave, sommeil, envie et peur, para esses que eu vou passar agora, você vai usar o verbo avoir. Fain. Fain. Repita. Fain. O verbo avoir, para falar de fain. Suave. Suave. Se você vai falar que está com suave, é o verbo avoir. Para todos esses, é o verbo avoir. Para quem tem vontade de dormir, porque está com sommeil, sommeil, é o verbo avoir. Avoir. Não tem como usar o verbo être. Agora, para todos esses que estão passando agora, vou deixar lá em cima a referência dele. É o verbo avoir. Você vai ter de cor, vai saber identificar quando alguém disser o verbo avoir, mais essas sensações físicas e você vai saber responder também. Oui. Além disso, vontade, que nós dizemos envie. Envie. Verbo avoir. Oui. E também peur. Olha a pronúncia desse último aqui. Peur. Anote, por gentileza, para todos esses, o verbo avoir. Avoir. Sarah, o senhor não falou comigo. Não gostei. Sarah, bonsoir. Comentale você, suave. Zalebian. Às vezes o comentário passa rápido aqui no meu monitor, enquanto eu explico um outro conteúdo. Não consigo, gente. Responder exatamente a todos. Mas quando eu bato o olho e tenho um comentário que tem a ver com o assunto que estou explicando, aí eu comento e posso citar o nome das pessoas. Sarah, estou muito feliz com sua presença aqui na nossa live, no nosso curso. Sarah, savoir, 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 nós temos intimidade e vamos usar o cumprimento informal. Não é verdade, Sarah? Então, dizemos savoir, que é o cumprimento informal. Marilene, vantan, c'est pas vrai? Vantan, c'est pas vrai? Lembrando que para a idade é G, tá? Para quem vai dizer que tem 20 anos, é um exemplo, então, que a Marilene está dizendo ali, dando um exemplo, tá? G, vantan. Eu tenho 20 anos na última linha, é o verbo avoir. Assim como você vai usar o verbo avoir, para todos esse aqui em cima. Então, para o primeiro, é fome. Ah, eu tenho fome. Claro que é o verbo avoir. G, fã. Direto. G, fã. Fala, eu tenho. Em seguida, coloca aquela palavrinha ali. Sede. Suave. Ah, eu quero dizer assim, você tem sede. Eu não vou dizer você está com sede. Em francês, não é o está, é tem. Tu as suave. Um exemplo, tá? Você está com sede. Agora, eu quero dizer que ele está com sono. Ah, o bebê está com sono. Le bebê assomeia. Coube, coube. Le bebê assomeia. O bebê tem sono, porque para isso é o verbo avoir. Para todos esses. Alguém está com vontade? Vocês estão com vontade? Vous avez envie de... Coloco o de na sequência. Para dizer do que vocês têm vontade. Vous avez envie de quoi? De quoi vous avez envie? À moi, j'ai envie d'apprendre le français dans les cours en ligne, de Professor Alfredo, dentro do curso online. Eu tenho vontade de aprender o francês. Então, j'ai envie de... E o último, falando de medo, por exemplo, Eles têm medo. Ils. Eles ont peur de... Peur de... De algo. Do que você tem medo? Ils ont peur de... Voilà. Et vous dites de quoi vous avez peur. Importante aqui, gente, é não usar o verbo être. Ele não é usado o verbo être. Não tem como falar para nenhum desses. Je suis avec. Por exemplo, estou com fome. Je suis avec fan. Essa última linha, eu vou retirá-la daqui, porque ela não está correta retirando então. C'est bien? Para esses nomes que eu passei agora, foi direto. Só dizer, eu tenho tal coisa. Eu tenho tal coisa. Fan, suave, sommeil, envie, peur. E algum outro que eu não disse aqui, mas pode ser que seja direto. O que vai acontecer é que você vai poder usar também o partitivo para o verbo avoir. O que é partitivo? É aquelas palavrinhas de, 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 la, de, l'apostrofe, de. Olha exemplos quando tem partitivos, tá? Je, de la constance. Eu tenho constância. Mas eu tenho que falar de la constance, que significa da constância. Eu tenho da constância. É assim que dizemos em francês. Ah, ela tem sorte. Ela, de la chance. Agora, tem que usar o de la. Ela, ela, e lá, por exemplo, foi com ele, né? Ela, de la chance. Ele tem sorte. Ah, voilà. Se alguém tem charme, aí, por exemplo, ela tem charme. Ela, de charme. Ela, de charme. Nota que antes das palavras, aí, constance, chance ou charme, eu usei os partitivos. De ou de la, de, l'apostrofe, será usado também. E de, quando for plural. Por que que isso acontece? Porque, pra grande maioria, nós usamos, justamente, os partitivos. E, pra aqueles que eu passei na tela anterior, aqueles lá são diretos. Não tem partitivo, como, por exemplo, eu tenho fome. Je, fin. Mas, aqui, ela tem charme. Ela, de charme. Tem que pôr esse de, que é o partitivo, dizendo que ela tem do charme. Tá? É necessário ter coragem. Il faut avoir de courage. Avoir de courage. Ter do coragem. Porque coragem é masculino em francês. Il faut avoir de courage. São alguns exemplos que eu trouxe pra vocês com os partitivos, que são bem usuais, com o verbo avoar. Que é esse que estamos aprendendo, enfatizando essa noite. Je perds de chien michon. Michon. João. Michon, tá? É o bravo. Marilene, je n'ai pas vantant. Pra falar da sua idade, quando não tem uma certa idade, a gente vai fazer a negativa daquele jé. Olha que interessante, ó. Jé. A negativa do jé é je n'ai pas. Je n'ai pas vantant. Alguém disse ali que não tem? Então, eu não tenho je n'ai pas vantant. A negativa do avoar. Quem está vendo o conteúdo pela primeira vez, não vai se assustar. Vai o quê? Se dedicar. Vai anotar no papel o verbo eto e avoar. Toda a sua conjugação, que é o que eu passei aqui nos cinco primeiros minutos da aula. Passei a conjugação do eto e avoar pra vocês. Vocês vão ter que ter de cor, pouco a pouco, todos os dias, revendo essa conjugação, até internalizar a conjugação na afirmativa e negativa. Mais pra frente, a inversão pra perguntas, que foi o Luiz, né? O Luiz perguntou hoje da inversão. Pra inversão também você vai se habituar com a inversão, tendo de cor as conjugações, mas não apenas conjugações soltas, mas sabendo quando usar, pra que casos usar. Você é bien? Pra idade é o verbo avoar. Pra falar que tem ou que possui alguma coisa, algum bem material, algum objeto, avoar também. E pra falar de sensações físicas, como fin, suave, sommeil, peur, envie, é o verbo avoar. E não é o verbo eto. Essa é a grande confusão dos falantes de português, porque confundem com a língua portuguesa e trocam um verbo pelo outro. D'accord? Un petit test. Acharam que é fugir do petit test? Não, vamos ter o petit test aqui. Você vai responder aí nos comentários. Vamos ver se vocês estão atentos quando usar o être ou o avoir. Oui. Numéro 1. Voilà. Anchar. Você diria com o verbo être ou com o verbo avoir? Você diria je suis enchar ou j'ai enchar? Pra dizer que você tem. Enchar. E pra falar sobre sede? Suave. Que você tem ou que você está com sede. Mas em francês, será com o verbo être ou avoir? Coloque conjugado, tá? Eu, j'ai ou je suis. Eu tenho ou eu estou. Leandro, como sempre, ele disse, como sempre eu gosto de anotar a aula. Ah, Leandro, c'est fantastique. C'est très bien. Mandinha, il faut de courage. Pode, tá? Il faut, é necessário, courage. É necessário, coragem. É uma abreviação. Está implícito ali que é il faut avoir de courage. Então, porque é uma abreviação, imaginamos que o verbo avoir está implícito e ele mantém a mesma regra do de courage. Il faut de courage. Ou, por exemplo, calma. Tem que ter calma e ir devagar. Ah, il faut de calma. Tem que ter calma. Tenham calma. Eie de calma. Tu va bien se passer. Tudo vai ficar bem. Tu va bien se passer. Tenham calma. Eie de calma. Eie de calma. Livre-se. apenas de aprender francês. em grupos de bate-papos. Porque o processo é mais lento. quando você não tem um método. é necessário que você tome um método. É necessário que você tenha coragem. se você precisa aprender francês. Se você precisa aprender francês e sabe que você ficar adiando só vai te atrapalhar no seu aprendizado. Então, tome coragem, escolha um método, se dedique à língua francesa e ouça o teu professor, ouça o teu tutor, dê ouvidos a quem trabalha na área e a quem tem experiência com vários alunos. que, no meu caso, eu tenho vários alunos e isso me dá uma experiência de saber o que funciona e o que não funciona quando eu aplico para com os alunos. No número 3 que eu estava contando para vocês, quem está falando sobre fome, fã, deixem nos comentários, tá? Se é com et ou avoir. Então, Francisca, j'ai un chat très bien. Francisca, j'ai un chat très bien. Lilian, j'ai un chat très bien. Muito bem para suas respostas até o momento. E agora, fã. Voilà, 30 ans. Olha só, para a idade, imagine aí a idade de 30, é com et ou avoir? Deixe aí nos comentários também, tá? Importante esse momento, é o mais importante, é a nossa revisão e o teste do que você anotou. De la constance. Se você tem de la constance, eu tenho constância. Constância é você ter o seu ritmo, a sua constância e não se desesperar e querer tudo de uma vez só, naquela empolgação e depois deixar de lado. Isso não. Mais importante do que isso é você respeitar o seu ritmo e voltar, e voltar. Você que é novo aluno do curso online, a constância nos estudos. A constância é a sua frequência nos estudos. Se você escolheu todos os dias, ou a cada dois dias, a cada três dias, enfim. A escolha é sua, mas mantenha a sua constância e conte com o professor. Marilene, j'ai tronton, parfait. A aula está sendo muito boa, disse a Sueli, merci. Bom, então confirmando as informações. Número 1, número 1, voará. Falando sobre o que você tem, se é um gato, vai conjugar eu tenho. J'ai, j'ai un chat. Número 2, se você está com sede ou tem sede, aqui em português, nós falamos dessas duas maneiras. Mas em francês só tem uma maneira, que é eu tenho. J'ai, suave. Para fome, funciona da mesma maneira. Eu estou com fome, ou eu tenho fome. J'ai, fã. J'ai, fã. Para idade. Para idade. É o verbo être ou é o avoir? É o verbo ter. Eu tenho tantos anos. Não é eu estou com tantos anos, não. Tá? Eu tenho. E que se você tem constância, j'ai de la constance. Aqui coincidiu de todo ser com o verbo avoir. Mas eu daria exemplo com o verbo être, falando sobre a nacionalidade. Por exemplo, brésilien. Eu sou brasileiro. Je suis brésilien. Ou falando sobre o teu estado de espírito. Se você está com tom, de estar aqui participando, é o verbo être. Je suis content. Oui? Ou falando sobre um local. Onde você está? Eu estou au birro. Estou no escritório. Je suis au birro. Je suis à la maison. Je suis fimoire. Esse é o caso de usar o verbo être. Eu estou. Para falar da sua localização, onde você está. Ou para falar de um estado de espírito. Algo que você esteja sentindo. Eu estou contente. Estou triste. Uma emoção. Entendeu? Não fome e sede. Aqueles casos que já vimos. Aqueles são com avoir. Aqui é mais algo sentimental. Tá? Ou nacionalidade e características físicas. Como eu sou moreno. Je suis brun. Ou os homens aí que são loiros. Je suis blonde. Je suis blonde. Je suis blonde. E as mulheres. Je suis blonde. Sou loira. Esse caso aqui é com o verbo être. Je suis au li. Marilene? Au li. Masculino. Tá escrevendo com au. O João errou tudo. João, vale a pena rever esse conteúdo, João. Tá? Volte lá. Reveja o conteúdo. Oui. Très bien. Gente, o assunto é sério. Eu não gosto de ficar repetindo a respeito de aprender francês. O que funciona e o que não funciona. Cada um já deve ter desconfiado o que funciona. Para quem vive apenas de lives, fica complicado. Meu trabalho aqui é oferecendo lives suplementares aos seus estudos de francês. Mas escolha um método. Escolha um professor. É importante que você tenha um direcionamento. Um caminho a seguir. Se você tenta aprender por conta própria, você pode chegar lá. Mas não sei se vai levar 2, 5, 10 ou 20 anos para você obter o teu resultado. Para quem quer ter um resultado mais assertivo, com o seu tempo mais otimizado, podem contar com o meu curso online. Só que hoje não estamos recebendo matrículas. Porque eu estou negociando para aqueles que me pediram parcelamento no boleto. Então eu tenho que dizer o que está acontecendo. Hoje não temos matrícula. Mas dentro de 2 ou 3 dias, uma boa resposta. Eu espero que minha equipe tenha uma boa resposta. Porque é isso que eu estou exigindo deles. Para eu responder a esses que me pedem o parcelamento por boleto. Fiquem atentos lá no grupo do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo, eu deixei um link para o grupo do Telegram. Quem não conhece ainda, Telegram é melhor que o WhatsApp. Tem mais vantagens que o WhatsApp. E é um pouco mais discreto no sentido de que guarda o teu número de telefone. Não expõe o teu número de telefone. E é bem mais moderno. Aos poucos vocês vão conhecendo o Telegram. E com certeza a gente tem muito o que oferecer. Lá por meio do grupo e do canal. Oui. Cleoche ou fatigué. Mandinha fatigué feminino tem sempre ee no final. Oui. D'accord. Très bien. Os adjetivos femininos. Aqueles que terminam com e. Como gripe. Fatigué. Fatigué. Désolé. Esses três como exemplo. No feminino nós acrescentamos um e na escrita. Gripe com dois es. Fatigué com dois es. Désolé com dois es. Sendo que o acento é no primeiro e apenas. C'est bien? Bom. Fechando aqui com o assunto do Telegram. O link está na descrição desse grupo. Para que você fique por dentro de tudo. De todos os conteúdos. De todas as turmas de curso online. E todas as lives e publicações que eu faço com vocês. Acessem o grupo do Telegram. A gente conversa em breve. Lá dentro do grupo do Telegram. Bisu. Bonne soirée. Adman. Até amanhã.